Alô galerinha, aproveita até o fim Então, minhas redes sociais ontem na verdade, né? Minha rede social móvel Bombou, 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 bombou Ah, e faz aquele prato da berinjela, 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 berinjela Vou fazer a famosa berinjela que eu faço pra receber os amigos Inclusive, foi... aparece o nomezinho dela aqui embaixo Tayla Regina, tá sem foto, hein? Tayla Regina pediu pra que eu fizesse Ah, se por um acaso chega uma visita inesperada na sua residência O que você faz? Abra a porta e fala Mete o pé, minha querida, porque hoje eu não vou botar água no feijão, não Mentira, vamos lá A berinjela já tá no fogo, peguei uma berinjela inteira E só tirei aquela partezinha do... aquele verde, né? Aquelas folhinhas que ela vem Ó, podem ver Agora eu vou precisar... eu tô quase precisando de uma assistente Ela já está super cozida Ela fica murchinha assim, sabe? Tá super cozida Você põe a berinjela aqui, ó No fogão não tem como apagar, então ele continua ali a ferver Você vem com a faca Simples, fácil Divide aqui a berinjela ao meio Ó Cozidinho Pode fazer uns cortes assim, ó Voilá Aí o que você vai fazer? Tô falando que eu preciso de uma ajudante Vou colocar aqui Vou botar a panela aqui Vou botar a berinjela pra cá Angélica, minha filha, pelo amor de Deus, me ajuda Ó, o prato escorrega, vai lá embaixo Quando eu bater o prato vai escorregar Vamos tirar essa daqui Vamos pôr a tampa da panela aqui no canto Pronto, você vai pegar um dentinho de água Fácil, fácil Não falei que ia cair tudo Precisando de uma ajudante Ô meu Deus, que fracasso E a pessoa insiste Bateu, galera, bateu Era pra sair a casca do alho Já que não sai a casca do alho Você vem aqui, ó Hoje tem muito barulho em volta Porque eu tô filmando aqui do lado de fora, né Preparei até um cenário diferente Você vai botar sal Sal Azeite Fazer uma pastinha Pode pôr mais sal Fazer uma pastinha Amassa mais Se você gosta dele bem batidinho Pega a sua berinjela aqui Quase naufragou Quase fracassou a nossa berinjela E ó Faz uma pastinha Faz uma pastinha Da berinjela Essa receita é muito fácil Simples Vou pegar aqui Pronto Ah, mas é só isso? Não, não é só isso não Espera aí Então Eu decidi fazer um cremezinho de milho Pra acompanhar Essa é nova Vocês nunca provaram Nunca comeram assim Tá aqui, ó Você pega o milho Só porque eu gosto mesmo Vou pegar mais azeite Sabe aquela água da berinjela Tá aqui, ó Fervendo ainda E ó E ó O próprio milho já tem sal Por isso que eu não coloquei sal E ó Tá vendo? Não bate muito Eu confesso que eu não gosto Da parte do milho Eu gosto de ver O resultado Ah, eu não gosto de berinjela Pode fazer com outra coisa? Pode Geló Pelo amor de Deus Não esqueçam Depois Vai acabar Aí você vem aqui Põe mais pimentinha do reino Pode regar com mais um pouco de azeite Decora Eu adoro ervas frescas No caso Decora Aí vamos colocar também um pouquinho de alho torrado E voilá Tá pronto, galera William Barbosa Esse é meu canal Inscrevam-se Assistam E dão like Tem que provar? Vamos provar Ah É assim Genial Bom Demais E Tchau 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 Tchau